A empresa francesa Fastiche anunciou durante a CES 2020 uma escova de dentes tecnológica capaz de realizar a higiene bucal em apenas 10 segundos. A Ybrush se assemelha a um protetor bucal, só que com a diferença de contar com cerdas internas que escovam os dentes de todas as regiões da sua boca de uma só vez, dispensando a necessidade de ficar esfregando cada pedacinho individualmente. O produto já havia sido revelado durante a CES do ano passado, com promessa de chegar ao mercado até abril. No entanto, a empresa encontrou algumas barreiras no caminho que fizeram com que só agora, na CES de 2020, o produto pudesse ser comercializado. A Ybrush chega ao mercado custando 125 dólares e a empresa recomenda a troca do bucal a cada seis meses. Cada bucal custa 30 dólares. A CES de 2020